As vésperas do dia das mães, um encontro na capital emocionou casais, principalmente as mulheres, que lutaram para realizar o sonho de terem filhos. A reprodução assistida foi a solução encontrada por esses pais e claro que levou a comemoração dessa data tão especial. Na plateia, um monte de bebês. Vitória de nove meses é presente do primeiro dia das mães de Aparecida, um sonho que chegou após dez anos de espera. Muito tempo, uma ansiedade muito grande que gera na gente, mas graças a Deus eu perseverei, acreditei, tive fé e graças a Deus está aqui, meu sonho realizado. E quando a surpresa é dupla, Júlia e Laura de seis meses trouxeram brilho para os olhos de Issa e Aline. A realização de um sonho de uma vida toda e para a gente é uma felicidade que não cabe no coração de tão grande. E esses pais têm muito em comum, só puderam ter filhos com a ajuda da reprodução assistida. Eles são pacientes do único laboratório público da especialidade em Minas, o do Hospital das Clínicas da UFMG. No local são realizados 20 atendimentos por mês, com sucesso em quase metade dos casos. As consultas e exames são gratuitos e os pacientes pagam apenas pela medicação. Em 28 anos, já foram realizados aqui mais de 11 mil procedimentos. Se tivesse sido uma criança, eu faria 11 mil vezes para conseguir essa criança, porque é muito bom ver esse sorriso das crianças aqui, a alegria das mães. Alegria que também permite o sorriso enorme de Rebeca. Depois de dois tratamentos particulares que não deram certo, a servidora pública espera Lucas para o fim de maio. E a vontade de ser mãe trouxe mais planos à adoção. No fundo, no fundo, eu não queria ser grávida, eu queria ser mãe. Então abram o coração para a maternidade. Quem quiser procurar o serviço tem que ter indicação de um posto de saúde. Também é preciso entrar na fila de espera, que hoje tem mais de duas mil pessoas. Então abram o coração para a maternidade. Tchau.